E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Leonardo Sobrinho e hoje eu tô aqui pra fazer o retóquio de uma raiz vou lá utilizando aqui a minha progressiva favorita que é a Burix One da ProHall ela é de passo único, a cliente chega aqui com o cabelo limpinho e eu já tenho o produto direto eu gosto dessa progressiva pessoal por causa da formulação dela que é muito boa que tem o Luminicis, tem óleo de buriti, biotina, ácido tanino então além de trazer um liso 100% pro cabelo vai deixar o cabelo com muito brilho vou trazer a câmera de perto aqui pra vocês verem a raiz dela antes da aplicação do produto então pessoal, o comprimento onde a gente faz sempre continua lisinho porque vai crescendo só a raiz onde é preciso fazer o retoque ela tá com mais de dois dedinhos de raiz, olha então eu passo a aplicação do produto aqui na raiz quando passa o tempo de pausa que eu vou lavar o cabelo aí eu aplico um tratamento aqui no comprimento onde vai trazer muito brilho e diminuição do frizz também então pessoal, eu dividi o cabelo aqui em quatro partes já coloquei o produto aqui na cumbuca e vou começar a aplicação olha, eu vou aplicar aqui o produto em toda a raiz crescida eu não deixo o produto encostar muito no couro cabeludo pra não trazer irritação e eu espalho o produto com pente bem fino pra ter certeza que pegou em todos os fios eu espalho o produto com a roupa Aplico aqui na raiz E espalho com um pentinho fino E eu sigo com esse processo de aplicação por todo o cabelo Fiz a aplicação aqui do produto, pessoal Agora eu vou deixar uma pausa de 50 minutinhos Passou aqui o tempo de pausa Agora eu vou lavar retirando 100% do produto Então, pessoal, agora eu vou secar 100% do cabelo Então, pessoal, eu sequei aqui 100% do cabelo Agora eu vou começar o processo de prancha Apenas aqui na raiz Vou estar utilizando aqui a minha MQ Max 480 Slim Titânio Eu sempre indico, pessoal, o uso de uma prancha profissional No seu processo de alisamento Para você ter um resultado excelente Então, eu sempre deixo o link das pranchas aqui na descrição do vídeo Então, eu sempre deixo o link das prancha profissional Então, eu sempre deixo o link das prancha profissional Então, eu sempre deixo o link das prancha profissional Então, pessoal, esse aqui é o resultado. Ela vai lavar o cabelo em casa, pessoal, aí eu vou mandar um vídeo mostrando a raiz do cabelo. Quando ela lavar, eu coloco aqui no finalzinho deste vídeo. Para finalizar, eu vou utilizar um finalizador da ProHal também, vou mostrar aqui para vocês, que é super cheiroso, vai abaixar o frizz, elimina as pontas duplas também, tira o ressecado do cabelo. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, pessoal. Quando ela mandar o videozinho, aí eu finalizo este aqui para postar para vocês. Tchau. 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 Tchau.